O nosso amigo Luiz Chaine Neto lembrou bem já, 60, um ano e meio de rodada, um ano e meio de rodada. Então tá perfeito, os amigos já devem estar chegando por aí. A Michelle postou um bolo bonito, um bolo bonito aqui, comemorativo do aniversário da rodada. O Júlio César já mandou a matéria pra mim e pra você, que podemos ouvir em ondas curtas. O Eduardo Gomes já está chegando por aí. E devagarinho os amigos Rádios Curtas vão se fazendo presente e os Rádios Amadores também. Pra nós darmos então início à 60ª rodada dos Rádios Curtas. Continuando a falar sobre o tema, como conservar o seu receptor. Hoje nós vamos falar sobre as ligações da antena, os cuidados que precisam ter e tudo mais. Então, tá bom. Vamos ver então o PY4BZS. Na semana passada, por motivos de força maior, ele não compareceu. Vamos ouvir no PY2UAJ, PY4BZS. O caso é o PY4BZS. ...tudo da rodada de Rádio Sul. O Luiz desceu até uma tempestade acompanhada de raios de trovão, só faltou o terremoto. Aí eu recolhi o treinco de forro, já tava tudo preparado aqui, eu falei vou desligar isso aqui e o negócio desabou. Mas hoje, graças a Deus, tempo bom e nós estamos por aqui. Uma boa tarde, PY2AJ, na 60ª rodada de Rádio Escuta, PY4PZS, tô te ouvindo muito bem. Ah ok, perfeito, PY4PZS, Edson por BH, também chegando muito bem aqui por Itatiba, bem como o Roberto tem PY2RV. O Eduardo está por frequência, PY1EV? ... 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 E aí, quem quiser aí que nós homenageamos aí vocês aí, de suas datas natalistas, depois de Josh's e aí as datas de aniversário vai a gente fazer uma anotação. Os homenageados aqui na rodada, dois, 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 o aqui, três, dois, 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 dois. Ah, ok, perfeito, perfeito. Mudou o Lube Y1 Eduardo, ao Rio de Janeiro, homenageando aí os membros aqui do grupo rodada do Jardiscutas que aniversariam aqui na semana. Hoje o nosso amigo Rimbom está aniversariando. Parabéns a todos, vem muitas felicidades. Então, tá bom, já estamos aqui há dois minutos, vamos dar início então à rodada dos áudios, escuta, desta semana. Continuando ali com o tema, o que podemos ouvir em ondas curtas. Agradecemos a todos que estão participando, colaborando, aos rádios amadores, aos rádios escutas, a todos que puderem gravar e postar no nosso grupo, para nós termos uma ideia da qualidade de recepção. E aqueles que puderem gravar na íntegra, será muito interessante depois postar para aqueles que não tiverem condição de recepção. Ou de ouvir, poder acompanhar. O nosso amigo Tiago Dias, Y2TCL, informou que hoje ele não transmitirá a rodada ao vivo. Ok? Então, vamos lá. Dando continuidade ao que nós estamos falando, Concluindo, então, aqui o tema que nós estávamos abordando na semana passada, eu tenho que ainda dizer o seguinte, existem os receptores portáteis dotados de tomada de antena externa do tipo JAK, P2, fêmea. É mais comum encontrar esse tipo de tomada nos receptores menores, mais contemporâneos, como o 2001B, da Sony, e os mais recentes. Nesse caso, ao se conectar à antena externa através do clube P2, a telescópica do rádio é automaticamente desligada. Existem ainda alguns receptores onde até a antena de currículo interna para ondas médias é desligada. Nesse tipo de conexão, é possível utilizar-se de antenas diferentes para faixas de ondas médias, ondas curtas e FM, com o mesmo padrão de ligação, ou seja, um cabo coaxial do tipo fino, ligado ao rádio através de um plugle P2. Também é possível utilizar uma long wire de fio simples, com descida sem coaxial, apenas ligando a ponta do fio no polo positivo do plug P2, e conectando este à tomada do rádio. É inclusive esse sistema utilizado na antena long wire do tipo carretel, que compõe os acessórios na maioria dos rádios portáteis desse tipo. Agora que nos familiarizamos com os tipos de conexões de antena mais utilizados nos receptores, vamos abordar algumas questões relacionadas ao uso das antenas internas. Como nós sabemos, os receptores possuem circuitos muito sensíveis em suas etapas conversoras. O receptor de rádio possui uma sensibilidade tão alta que é capaz de conversar. Este é um som audível, um sinal de uma emissora que foi colocada ao ar, a milhares de quilômetros de distância do ponto onde estamos. O sinal este é irradiado com milhares de watts de potência e chega à fila do rádio apenas com os instintos micro-volt. O sinal este é importante que o rádio escuta que limite a um dos cuidados específicos, de onde conecta o seu receptor a uma antena interna. Quando o rádio está ligado à antena externa, o sinal físico do receptor não é mais o gabinete ou a ponta da antena telescópica, e sim a ponta da antena externa. E como se o ouvido do receptor estivesse com o seu pavilhão auditivo aumentado em muitas vezes. Dessa forma, tudo o que ocorre no ambiente onde se encontra a antena externa, ocorre na verdade no receptor. É claro que existem componentes dentro do receptor com a sinalidade de isolar o circuito de antena do receptor do resto da antena externa. Porém, precisamos lembrar que o rádio está conectado diretamente a um grande meio físico de condução de ondas eletromagnéticas. Na sequência, continuamos. PY2RV Ok, Ulisses. Positivo, hein? PY2OAJ, PY2RV. Estou escutando muito bem aqui, 9 mais 20 hoje aqui, então, sinalaça, hein, Ulisses. Eu acho que a palavra seria para o Edson, né? Vou passar para ele, dá para ver se tem algum comentário, tá bom? PY4BZS, PY2RV. PY2RV, Muzan Binho, Roberto. Comentário, essa transmissão está excelente, a do Ulisses e a do Eduardo também. PY2OAJ, Ulisses Galete, transmite Itacuba, São Paulo, a 60ª rodada de rádio. O tema é como você operar, conservar o seu receptor de rádio, a matéria do Justo César Pereira. Epsilon 4 PZS, Belo Horizonte, sem nenhum problema, violista. Transmissão excelente, Epsilon 2 do AJ, Epsilon 4 PZS. Ok, perfeito, PY4 PZS, Edson de BH. Interessante, fui traído aqui pela memória. Eu ia falar PY4 PZS e falei PY2 a revés. Acho que é por causa da proximidade aqui. Ok, Edson. Então vamos lá. No caso da Zogwire, de linha aberta e grande comprimento, uma atitude proveite para isolar o receptor é utilizar algum tipo de acoplamento indireto. Ou seja, algum acessório que exone a antena de uma conexão física direta ao rádio. Um exemplo disso são os acopladores ou sintonizadores de antenas. Uma opção simples de isolamento que é muito bem-vinda, que no passado foi amplamente utilizada pelos rádios aficionados, é a colocação de um capacitor de baixo valor em micro-paraíso, porém com alta isolação de tensão. Este capacitor deve ser ligado em série, ou seja, entre o fio de descida da long wire e o receptor, com o colo positivo para a antena e o negativo para a tomada do receptor. Porém, há uma situação de intempéries que não pode ser controlada e é altamente perigosa. A eletricidade estática, formada pelos raios durante as chuvas fortes. O faiscamento estático tem o poder de vencer as barreiras eletrônicas, sendo capaz de saltar de um ponto a outro, mesmo que este esteja protegido com capacitores de auto-isolação. Com este motivo, para o rádio escuta, que gosta de manter seu receptor sempre conservado e quer evitar surpresas desagradáveis, isto é impreterivelmente necessário e prudente que se desligue a antena externa do receptor, sempre e quando ele estiver em uso conforme se está utilizando e surge uma chuva forte. Ao contrário do que muitos pensam, não é somente o caso de um raio cair na antena capaz de causar danos ao receptor. Nas chuvas fortes, os raios, mesmo que caindo em ambientes longínquos, são capazes de carregar a atmosfera de eletricidade estática e esta pode se propagar por longas distâncias. Esta eletricidade estática, ao ser captada pela antena, pode perfeitamente ser conduzida até o receptor e é potencialmente capaz de bonificar os circuitos de entrada do rádio. Y4PZF Y2UJ lhe passa a palavra. Aplausos 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 Não deu para entender, se você conseguir fazer a ponte. Eu desconecto lá porque a chuva está chegando a tempestade violenta. Lá ele falou que a tempestade vai passar e retorna. Ah, ok, perfeito. Então, eu complemento a sua participação aí, né? Está transmitido de Itatiba, São Paulo, a 60ª rodada do Rádio Escuta, abordando o tema de como você operar, conservar seu receptor, principalmente quando nas épocas de chuva, na tempestade violenta, desconectar antena, tirar a tomada da parede, né, Olímpia? Isso é certo. Inclusive, já teve colégio a nossa aqui, Olímpia. Eu cheguei no local para presenciar, de raio chegar até arrancar, até reboco de parede, o pé de dor, o pé de assento. Mas isso tem muitos anos que eu não vejo falar, graças a Deus, mas a coisa é violenta. PY2 Romeu Bravo, Romeu Victor, não Roberto Mutandinho, esta é Belo Horizonte, PY4 BVS. Tornando o mesmo, PY2 OJ, Olímpia, 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 Itatiba. Ah, ok, perfeito, PY2 OJ é de PY4 BVS, tendo por frequência PY2 ALEZ, amigos Rádio Amadeiros e Rádio Escuta, entendido que o PY1 EZ, o Eduardo, lá no Rio de Janeiro, está com muita chuva por lá e está desligado momentaneamente. Perfeito, então vamos ver aí o Roberto, se ele tem condição aí de monitorar o grupo no Facebook e contar as novidades aí, Roberto, PY2 OJ, PY2 RV. Ok, colega do Rio, aí está baixinho, mas no final da rodada aqui a gente vai receber todos os rádio amadores, com muito prazer, hein? PY2 OJ, PY2 RV retornando. Eduardo, um abraço aí para você, hein? Está desligando as coisas aí por causa do tempo, né? Então vamos lá comentar aqui, tem bastante comentário, hein, Ulisses? Eu vou fazer uns aqui no começo e depois eu, depois em seguida eu comento o resto aí, tá bom? O Hernando Gomes, né? Perguntando se não tem rodada, já começamos a rodada, né, Hernando? O Júlio César, que está posto no centro de Curitiba com o Relâmpago, escutando o Roberto, Edson, Eduardo e Ulisses. O Ronaldo André dando aquela boa tarde. Ronaldo, um abraço aí para você, boa tarde aí por Louveira, né? O Reinaldo Tepires, lá meu amigo, lá por São Sebastião, chegando bem. Roberto Ulisses, de PY2, 018 SWF. Está aí só Sebastião, lá o Reinaldo, né? O Tepires Forjarini, em QAP e gravando. Me atrasei, pois fui ao meu banheiro. 73, de PY3, 222 SWF. José Luiz Cote, muita chuva em Curitiba, saudações de PY5, Oscar Kilo. 73, pessoal. Júlio César Pereira, relampiando aqui no centro de... ao lado do Teatro de Guaíra. Felizmente usa uma loop indoor, né? Aí não tem problema, né, Luiz? O Júlio, quer dizer... O João Buriola, que está lá pelo Zoológico, P2-620 SWL, PY2 Delta Eco Golf, barra 2, por Zona Sul de São Paulo, com muito QRM, mas copiando os colegas, né? Rodrigo de Araújo, na escuta e gravando também. Dash Luiz Leite Pinto, QAP via Texan PL 660 e SDR Santa Rita. Está muito bem copiado. Abraços a todos, PY2RDD, Dash Luiz Leite Pinto. Lindomar Rigon, boa tarde. Estou por Santa Rita do Sapucaí. Muita descarga, tempo feio. PY5, Romeu Sierra Lima. PY5, Romeu Sierra... Ah, tá. Isso. O Leandro Guerra Martins está recebendo 5-9 em Belo Horizonte, com meu Texan PL 660. Ele é o PY4 Tango Eco Mike, o Leandro, tá? E depois eu li os outros comentários. Queria dar uma boa tarde aí pro... Tem estações aí que estão sem propagação, mas que o teu Gugu, PY2CQ, um abraço aí pro Cê, Gugu. O Eco Delta Delta está com muito QRM, que ele não está ouvindo nada, né? Ele falou lá. Um abraço também. E a todos. Ah, Luiz, o Luiz, o J.B. é pro São Pedro. Ele mandou um vídeo aqui da minha gravação. Um abraço aí pra você, Luiz. Esse assimíter aí tá adiantado, ele, hein? Um abraço a todos. Então, prossiga, Luiz. PY2OAJ, rodada dos Rádio Escuta na 60ª edição. Aqui PY2RV barra 4, o câmbio. Eu quero mandar aqui um abraço aí pro João Turiola, que ele está aí. Deve estar utilizando aí com a antena. Ele conseguiu colocar em cima lá do prévio uma 1040 rígida lá. Acredito que depois ele vai postar aí o resultado. Ok? Parabéns aí. Então, vamos continuando. Principalmente os receptores que utilizam transistores de alta sensibilidade do tipo FET, Os circuitos integrados no FET, em etapa amplificadora de ARF, tendem a perecer com a elasticidade tática causada por RAI. E é muito comum ouvir relatos de pessoas que tiveram seus receptores calificados até a sua porta. Da mesma forma, os aparelhos modernos, que possuem circuitos digitais, com integrados do tipo FET, MOS e PLL, podem sofrer vários danos durante as tormentas. Em casos mais severos, podem ocorrer danos em cascata, com a perda de diversos semicondutores do aparelho. O perigo ainda é maior, quando o receptor, quando o receptor é alimentado pela rede elétrica, pois a chave de uma faísca, a chance de uma faísca cair na antena é sempre maior. Da mesma forma, quando o aparelho está bem aferrado, a tendência de faíscas atravessar pelo fio de descida em direção ao aferramento, também é maior. E assim se o aparelho estiver circuitos muito sensíveis, estes poderão perecer no momento em que a eletricidade estática atravessa o equipamento. É por isso que o mais recomendado, quando se usa antenas externas, é sempre desligar a antena logo após o uso do aparelho. E também quando uma forte chuva é anunciada, normalmente pelo característico ruído dos trovões. Nem sempre é uma tarefa simples ou agradável ligar e desligar as antenas. Quando vai se utilizar ou desligar o receptor. Mas o benefício dessa prática certamente compensa o seu sacrifício, pois as chances de que seu receptor fique inoperante por causa de uma chuva forte, são reduzidas a praticamente zero com essas medidas. Antigamente era comum, nos postos de escuta, a presença da chave de antena, uma espécie de chave faca, como as antigas chaves difusíveis, presentes nas caixas de posta de residência. Este tipo de chave é bem interessante, pois mantém as antenas desligadas de uma maneira mais segura. No momento, atualmente, são muito difíceis de serem encontradas no comércio. Sendo assim, é melhor mesmo desligar o fio que está conectado à antena do rádio e deixar o cabo em um local seguro. O rádio escuta pode providenciar com seu posto e seu posto de escuta um suporte apropriado para colocar em descanso os cabos e conectores de antena que serão desligados do rádio, mantendo a ordem no local e os cabos em condições de facilmente serem reconectados ao receptor. PY4PVS, de PY2UAJ. Colocar mestres, PY2UAJ, Ulisses Galetti, transmitindo a 120ª rodada do estado de escuta de Itaquiba, São Paulo, com apoio do PY2RB, Roberto Muzanquim, PY4PVS, Edson BH. O Ulisses está fazendo aqui essa brilhante aplanação como você está, né? É uma queda de rádio, uma manifestagem. Se desconectar a antena, desconectar o rádio, dar a eletricidade, uma série de detalhes. Vou mandar um abração aqui para o PY2PQ, o Gugu, PY4, o Lu, Romeu, o El, Sudaya, o Cláudio, que eu não vou nem falar indicativo dele para ver se parece aqui. PY4PVS, PY4UAJ, Itatiba. Ok, ok. PY2UAJ, PY4PVS. Perfeito, então. A semana que vem, então, nós vamos concluir essa parte de conexão de antenas e cuidados, e já mencionar ligeiramente e dar uma informação sobre amplificador de RS, ok? Então, na próxima semana, concluiremos essa parte e daremos já uma noção de amplificador de RS. PY4, PY2UAJ, PY2RV. Ok, o list positivo. PY2UAJ, PY2RV. Fazendo aqui os comentários do Facebook. O Leandro Guerra Martins está recebendo 5-9 em Belo Horizonte com o meu Texan PL-660, né? É o 4-Tango Ecomike, o Leandro. Gozando é que o Edson mora alguns quilômetros de mim e o Ulisses me chega muito melhor e o Roberto parece que está aqui ao meu lado. É, isso é por causa da famosa mosca branca, viu, Leandro? Isso acontece, é normal, né? Daniel Williams e Elisa Martins. Ele mostrou lá o UFRG. Acho que é o UFRG, esqueci o modelo desse receptor aqui, ele colocou a foto aqui, né? UFRG 8800, ele está escutando a gente por lá também, né? Na escuta aqui em Nova Chavantina, Mato Grosso. Um abraço aí, Daniel. Levi Rodrigues dos Santos, boa tarde. Pensão 2, Sierra, Whisky Lima. Ulisses Galetti e Roberto chegando muito bem. Guilherme Barrionuevo, tentando aqui, está com o QRN lá. Puxa, é incrível, né? Mas tem pessoas que tem QRN até em 40 metros, né? Que coisa. Luciano Santana Lacerda, P2 Lima, Zulu Golf, Santos São Paulo, 73 aos amigos. Marco Jauhar, P1, Índia Ferra, na escuta, recebendo muito bem a rodada. Luiz Carlos, meu amigo Luiz Carlos. Boa tarde a todos os amigos Rádio Escuta, 73 e P2, Yank Fox. O Luiz Carlos está em São Pedro, viu, pessoal? E o Eduardo Vaz, o céu desabou aqui. Muitos raios, vou desligar na internet, né? Boa rodada a todos. Renato Liana, aqui todo mundo chegando bem e forte. Até sem antena externa, claro. Um abraço, Renato. Então tá bom. Ulisses, prossegue então. PY2 OAJ, rodada dos Rádio Escuta, na sua 60ª edição. Aqui, PY2 RV, barra 4, o câmbio. Ah, ok, perfeito, perfeito. PY2 OAJ, PY2 OAJ. Renato Liana, Rv, aqui na 60ª rodada dos Rádio Escuta. O Renato Liana, então, tá ouvindo a gente sem antena externa, hein? O homem lá é impossível. Ah, nem faz lá. Tem muita capacidade lá. Então tá bom. Eu vou ouvir então mais umas palavras aí do PY4 BZF. Depois ele passa então pro PY2 RV, que eu acredito que já está em condições de ler a matéria aí que o Júlio César Pereira mandou sobre o que podemos ouvir em um das contas. PY2 OAJ, PY4 BZF. Soca, PY2. Exato. E parte de balança aqui. Vista. Vamos fazer o primeiro. Rodada dos Rádio Escuta. Uma colaboração fabulosa do PY2. PY2, Romeu, Vitor, Roberto, Muzambi, PY, Eco, Vitor, por problemas de identidade, está fora do ar. PY4 BZF. Transmissão excelente do Vitor, a sua e do Roberto. Então vamos até PY2, Romeu, Vitor, de PY4 BZF. Ok, Edson, PY4 BZF, PY2 RV, barra 4, retornando aqui na sextagésima rodada dos Rádio Escuta. Último comentário do Lorival de Oliveira, 9 mais 10 aqui em Joinville, Santa Catarina. Ele é o PP5 Lima Delta Oscar. Está escutando a gente lá por Joinville, né? E agora apareceu mais um comentário. Mike November Charlie e Daniel. Boa tarde, 20DB no sul de Santa Catarina. Pois a foto do 101F aqui, que radião, hein? Esse eu gosto. Então tá bom. Bom, gente, eu passo pra vocês aí, se você em seguida reportar. Ah, o Thierry Forjarini colocou a foto aqui do um... O que que é isso aqui? É um Morph Richards. Nunca ouvi falar, um receptor digital. Tá escutando a gente lá, digital radio. Ah, peraí, mais um comentário. Antônio Avelino, P7 Romeu Alfa Azulú. Ouvindo via o SDR, acho que é de Pardinho, né? Um abraço, viu? De Santa Rita do Sapucaí. Então são esses os comentários. Eu passo pra você, Ulisses. Em seguida, eu volto aqui com a página aberta pra fazer o comentário do que podemos ouvir em ondas curtas. Cândido. Papaiank 2, charro e tango alto. Ah, ok. Dois colegas já entraram. Um PY3BNH Antônio chegando por aqui. Muito obrigado, Antônio. Sempre presente. Agora eu devolvo a palavra para quem entrou antes do Antônio, pra mim anotar aqui. Papaiank 2, Canadá, Toronto, América. Papaiank 2, Canadá, Toronto, América. Muito obrigado aí pelo prestígio. Nós estamos aqui na parte que vai entrar o PY2RV, o Roberto, com a matéria que podemos ouvir em ondas curtas. Esta matéria é do Júlio César Pereira, PY5136SWL. Então com a palavra aí, Roberto, PY2OAJ, PY2RV. Ok, Ulisses, é o PY3BNH, acho que já é a terceira vez que ele falou aí, mas acho que você não estava escutando, né? Agora eu escutei ele um pouco mais forte aí. Boa tarde então para o Antônio e para o CTA também, PY2CTA, que chegou muito bem aqui. É PY2RV-4, retornando aqui pela rodada dos Rádio Escutas, edição de número 60. Então vamos, vou informar para vocês a matéria do Júlio César, lá de Curitiba, que ele mandou para mim aqui. O que podemos ouvir nas ondas curtas, 3 de maio de 2018. Aniversário importante. Dia 9 de março, sexta-feira que vem, o DX Clube Sem Fronteiras, capitaneado por nosso colega rádio escuta Antônio Avelino de Caruaru, Pernambuco, comemora 5 anos da sua fundação. E a melhor maneira de comemorar é participar do concurso DX Clube Sem Fronteiras 2018. Segunda maratona de escutas em FM, OM, AM, OT e OC. O concurso terá início às 0 horas do PC e terminará às 23h59 do dia 11 de março de 2018, abrangendo as frequências de FM, OM, AM e ondas curtas. Os participantes deverão enviar seus logs durante o período do concurso. Todos receberão certificado de participação por e-mail. Haverá premiação para os três primeiros colocados. Os relatórios dos logs deverão ser enviados para concurso.dxcsscss.com Colocando o título Maratonas de Escutas 2018. Para maiores informações, acesse www.dxsemfronteiras.com Concurso de 10 metros da América do Sul É para a Rádio Amadoria de todo o globo, visando trocar informações de QSO com o maior número possível de estações na banda dos 10 metros. Quem gosta dos 10 metros é o meu amigo, o P4 Hotel Vitor Tango, né? O élder aí de Campos Gerais, gosta de fazer uns DX, né? Começa sábado que vem, dia 10 de março de 2018, às 12h, UTC e termina no domingo, 11 de março de 2018, às 12h, UTC. Um bom desafio tanto para a Rádio Amadoras como para a Rádio Escutas. Somos de Virat, Finlândia Virat deve ser o nome da cidade, né, Júlio? Somos de Virat, Finlândia Começou ontem, 2 de março de 2018, às 22h, UTC Um fim de semana escandinavo, direto da cidade de Virat, na Finlândia Com muita música e programas sobre a cultura escandinava As transmissões encerrarão às 22h, UTC de hoje, 3 de março de 2018 Os horários e frequências são os seguintes 6.770 e 11.690, das 20h às 22h, UTC A cerimônia de encerramento será das 21h às 22h, UTC, nessas mesmas frequências Concurso em SSB O colega Rádio Escuta Samuel Cássio Martins publicou um aviso Em que está em andamento o ARRL DX Contest, SSB 2018 Iniciado às 0 UTC de hoje, dia 3 de março, a ser finalizado Às 23h59, UTC de amanhã, 4 de março de 2018 Queria abrir um parágrafo que eu contactei com essa estação hoje de madrugada Em 80 metros, às 5h40 da manhã Eu falei aí com o Kilo 3 Lima Romeo, na Pensilvânia Isso em 3.790 kHz, viu pessoal? Em 80 metros, eu fiz esse contato aqui hoje Com uma estação dessas que participou desse contato citado aqui pelo nosso amigo Júlio César Tá bom? Depois de insistentemente chamar, ele conseguiu me ouvir lá Então tá bom, esse concurso cobre as bandas de 160, 80, 40, 20 e 15, 10 metros apenas Segundo Samuel, é uma boa oportunidade Ele escuta de várias estações, entidades DXCC E também de uma boa noção da propagação atualmente Ele ainda sugere que um bom site para acompanhamento dos esportes publicados em tempo real É o finlandês DX Summit Pra quem quiser acompanhar pelo site DX Summit Ele ainda sugere que um bom site para acompanhamento dos esportes publicados em tempo real É o finlandês DX Summit É um site, então pra acompanhar, tá bom? Para quem gosta de ouvir AM, radioarmadores transmitindo em AM Tem a rodada dos Amigos do AM Que eu sintonizei em 3680 no dia 1 de março de 2018 Às 23 horas e 18 horas de Brasília Apenas usando um DG 1103 aqui no centro de Curitiba Ô Júlio, essa rodada aí, ela começa às 10 horas Completando a informação, viu? Essa rodada, ela começa todo dia às 10 horas E ela é transmitida ao vivo Ela é transmitida ao vivo pelo YouTube Que o colega lá, esqueci o nome Agora ele tem um provedor de internet E ele transmite essa rodada ao vivo, tá? Pra quem gosta de ouvir o AM, 3780 Essa rodada tem todo dia, viu pessoal? Em sexta e fim de semana, mas tem todo dia O que os colegas... O que os nossos colegas radioescutas andam escutando nas ondas curtas? Radioescuta Daniel William Além de receber um cartão QSL Confirmando sua escuta na rádio pirata Lupo Argentina Transmitindo em 6.693 kHz Como o Simpo 34.233 no dia 31 de dezembro de 2017 Também escutou a também estação pirata Unid de Matão São Paulo é 7.675, 7.675 kHz Que tocava em loop o tema da Pantera Cor de Rosa Com 5.34.233 às 23 horas UTC no dia 1 de março de 2018 Ambas escutas foram feitas no conforto do seu sítio em Estrela do Araguaia Em Nova Xavantina Mato Grosso, né? Daniel usou um IAESO FRG 8800 e uma antena Bevereige Simples Desde a planta de Terrazas SLP no México A radioescuta Magiel Cruz relata que escutou um resumo de notícias Da Rádio Nacional da Amazônia Com sinal forte e claro Em 11.780 às 22h57 UTC Saindo do ar às 23 UTC do mesmo dia Magiel usou um RadioShark DX394 Um receptor DX394 da RadioShark E uma antena TFD de fabricação caseira Esses são os informes do que podemos ouvir em andas curtas Um forte 73 de PY5-136-SWL Que é o nosso amigo Júlio Sérgio de Curitiba PY2-1J PY2-RV-4 Camel Ah ok, perfeito Odulou PY2-RV Com excelente participação aí Lendo a matéria O que podemos ouvir em ondas curtas Do Júlio César Pereira Perfeito Estamos afim nos momentos finais Falta só recepcionar os Rádio Amadores E vamos ouvir então O PY1-4-BZF E passa aí para o PY2-RV Receber os nossos queridos amigos Rádio Amadores E depois nós então concluímos Voltando a semana que vem PY2-1J PY4-BZF PY2-1J PY2-1J PY4-BZF Meu abraço Bom retorno aí Você, família Saúde, paz, esperança Semana, se Deus quiser Nós vamos estar de volta O mesmo ao PY2-2RV O Roberto O Muzanguinho O Roberto Você e família E se estiver nos ouvindo Papaiante 1 É convido Eduardo Rio de Janeiro E a todos os rádios curtos E rádio amadores E o Roberto acabou de passar Essas coordenadas aí Pelo Brasil Mundo Que podemos ouvir Em rádio escuta Que é um adame nesse PY2 Romeu Vitor Roberto Muzanguinho PY4-BZF Ok, Edson PY4-BZF PY2RV para as finais aqui Vamos então escutar Se tiver algum radioamador Querendo falar um pouquinho A gente está por aqui mais um pouco para escutar Primeiro de todos aí é o PY2 Yankee Fox Meu amigo Luiz, que ele já tinha chamado Depois eu vou escutar o Eco Delta Delta, o Neville Não sei se permaneceu o 2CQ O 3BNH E o 2CTA Se tiver mais algum colega aí a gente vai anotando por aqui Tá bom? PY2 Yankee Fox, Luiz, com oportunidade PY2RV, barra 4 Câmbio É, o pessoal já Não está mais, né? Então vamos lá PY2RV, Eco Delta Delta, o Neville Você me escuta aí, Neville Nesse que ele não é mais que qual que é o nome? O que é o PP5? Lorival, eu não peguei as letras, mas eu já te passo a palavra aí Aguenta aí O PY3BNH, o Antônio, está por aí Antônio? Poder fazer um câmbio aí? PY2RV, câmbio O PY2RV, RRV, sobre O PY2RV, FB3W, RRV, FB3W O que é que falou? Aí está um pouquinho fora Diferente a frequência, quem que é? É, sei, 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 sim É, sei, sei, o PY2RV, RRV, 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 RRV São três bravos novembro até o permanecer o Antônio Sim, perfeitamente Estamos em uma escuta aqui Ok, amigo Tem pressão na presença Aqui em sala de escuta A gente não participa Mas tem pressão na escuta Mas essa posição rádio Não me permite ter ouvido por aí Um abraço Um bom fim de semana O AJ é um bom retorno Na capital que tudo aconteça bem Até sábado que vem Papaiete 3BNH Antônio, Porto Alegre Quer saudar ele lá, Ulisses Ah, ok, Antônio Chegando muito bem aqui por Itaciba O PY3BNH É um prazer muito grande sempre ouvi-lo Ok Ok PY21J PY2RV Ok, ele está chegando bem baixinho O QS3, Ulisses Então vamos continuar PY2CTA permaneceu? Não, então vamos lá PY2RV PY2RV Barra 4 Meu nome é Roberto Aqui por Muzambinho Câmbio Então vamos lá PY2RV PY2RV Está chegando a armonos PY2RV E gente vai lá PY2RV E gente vai lá PY2RV PY2RV Aí gente vai lá PY2RV PY2RV Ok, William, que é CEL, é Romeu Vitor, meu indicativo. 100% que você está aí para o Guarulhos, né, com visita, mas deu uma entradinha para participar, para dar um pitaquinho, né. Obrigado aí pela tua participação, um grande abraço, espero que esteja tudo bem com você, viu. Abração, tudo de bom. Vamos lá ouvir o Lorival e depois o Assir, né. Lorival, a palavra é sua, repita por gentileza aí, PP5, question mark. Aqui, PX1, 2RV, rádio Romeu Vitor, câmbio. OK, Lorival, positivo, hein, PP5, Lima, Delta, Oscar, aí na cidade de Joinville, em Santa Catarina. É bem escutado, aqui só não tinha pego seu indicativo, mas agora anotei 100%. Um grande abraço e obrigado pela sua participação aqui, tá bom. Alô, Assir, alô, PX2, Zulu Fox, é PX2RV, barra 4, aqui na rodada dos Rádio Escutas. Fala, seu Assir. O허� dos Rádio Escutas Fala, seu Assir. E aí, a gente está fazendo nada aí, tentando só rodar aí, caramba, está muito bem . . E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 PY1 ECO Índia Alô Michele, escuta o 2RV Por aí, câmbio Positivo, alto e bom som 9 mais 20 por aqui Boa tarde a todos os amigos A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL PY2J1 Minutinho A Michele chegando 9 mais 10 aqui em Itativo Oh, boa tarde Meu amigo Lys O amigo também chegou aqui 9 mais 10 Parabéns pela transmissão Pega Daí Roberto Michele chegando aqui pelo zoológico 9 mais 30 com minha nova antena Roder Deve ser o Jum Buriola que falou que a Michele tá chegando pelo zoológico também lá, né? Então tá bom. Michele, bota ali um abração pra você. Tudo de bom aí pela minha terra natal. Carioca aqui não gosta de sorvete, ou melhor, não gosta de cerveja, mas gosta de sorvete, né? Um abraço pra você. Chegou muito bem aqui, viu, Michele? Nunca te escutei tão bem assim, viu? Parabéns aí. Obrigado pela sua participação. Ok, Michele? Abração, Roberto. Abraço a todos. Ok, vamos lá então. O último colega, PY4BQ, PY2RV, barra 4, aqui no sul de Minas. Câmbio. Ok, PY2RV, barra 4, boa tarde, boa tarde, Roberto. Pra você, pra o Ulisses, pra todos. E a brilhante, abraço a todos, é Ricardo, tá bom? Ricardo por Barbacena, Papaiante 4BQ. Somente marcando pontinho e colocando Barbacena aí também na escuta dessa rodada. Ok, um abraço a todos. Felicidade, saúde, paz. Do Papaiante 4BQ. Tchau, tchau. E aí, Ricardo, eu já falei contigo em 80 metros, mas faz tempo que a gente não fala. Acho que foi na rodada do Bolho, alguma coisa assim, viu? Boa tarde pra você, um abraço. Obrigado aí pela participação. O Barbacena chega muito bem aqui pelo sul de Minas, que é a cidade de Muzambique. Então, tá aí. Termino minha participação na rodada. Agradeço a todos os colegas que decoraram, os radioamadores, os rádio escutas, que estão todos aí ligados na nossa transmissão. A rodada dos rádio escutas que vai ao ar todos os sábados, às 16h30, com muita informação pra gente. Um abraço a todos, um abraço a Edson, um abraço a Eduardo. devolvo pro comandante PY-2 UAJ pra fazer o encerramento final. Eu encerro minha participação por aqui, deixando o meu abraço a todos. PY-2 UAJ de PY-2 RV-4, câmbio final. Papaiank 4 Echo Zulu. Papaiank 4 Echo Zulu. Boa tarde, comandante Papaiank 2 e uniforme Alfa Juliette. Aqui, Carlos, por meu horizonte. Alô, Kika. Muito obrigado aí pela sua participação aí, cumprimentando aí, adentrando a frequência. Nós estamos aqui já no encerramento na secção a mesma rodada dos rádios. Desculpa. Vamos ouvir aí a palavra do Edson, PY-4 BVE, depois nós encerramos por aqui. Contigo, Edson, tocar o Lúcio, PY-2 UAJ, na reta final, na 60ª rodada dos rádios. Escuta. o PY-2 Romeu Vitor, o Roberto lá pro Muzambinho. Um abraço, viu, pra vocês. Bom fim de semana. Fica com Deus. E semana nós vamos estar de volta. Escutei a Michelle também muito bem, viu, professor? Chegou muito bem aqui. E o Carlos também de Belo Horizonte chegou aqui na transmissão muito boa. Abraço a todos. Fica com Deus. Saúde, paz e esperança. PY-2 UAJ, PY-4 BVE. Ah, ok, perfeito, Edson. PY-4 BVE por BHA, que sempre nos dá apoio aí. Ok, agradeço a todos os rádio amadores, todos os rádios escutas, por essa participação na nossa secção 10ª rodada dos rádios escutas. Estaremos no sábado que vem, aqui em 716 horas e 30 minutos, com mais assunto, mais matéria sobre o rádio. A gente nos identifica nesse ponto de encontro de quem gosta do rádio. Muito obrigado a todos. Até a semana que vem. Valeu, Ulisse. Muito obrigado a todos. Muito obrigado pela oportunidade, Ulisse. Grande abraço. 73 de Carlos Papayank 4, Ecos, se Deus quiser, no próximo sábado, estarei aqui para ter a satisfação de participar desse encontro dos rádio escutas. Grande abraço. 73 a todos, e Papayank 4, Ecos, Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ok, muito obrigado. 73 a todos. Abraço aqui também. Agradeço a sua primeira picorada que eu dou na rodada, Ulisses, o Roberto. Um abraço especial lá para o meu amigo, lá o lindo Mar Rigon, lá pelo sul do Brasil. Esta aqui é a PY2 Delta, Guatemala Eco, barra 2. Também se despede com aquela satisfação. Um bom fim de semana a todos. Ok, muito obrigado, PY2TGE. Música, Música, Muita gente na escuta, hein? Nesse programa, que é muito ouvido em todo o Brasil, para a vida. Obrigado.